Mais uma viagem nesta Volta ao Mundo com a Fidelidade e hoje vamos da Ásia à América Latina num instantinho. Mas o ponto de partida é em Portugal, em Portimão, onde nasceu o convidado de hoje há 30 anos. Já teve duas experiências profissionais internacionais com a Fidelidade, uma na China e a outra no Peru. O Hugo Palma, com quem estamos, é neste momento team leader da equipa de expansão da Fidelidade. E nós vamos tentar perceber o que é que isso significa. Olá Hugo, bem-vindo. O que faz exatamente um team leader de expansão numa seguradora? Não é só viajar, viajar até porque o Covid também dificultou isso. Basicamente a Fidelidade em Portugal é uma empresa com muita experiência, com muito know-how e nós, ao expandirmos para fora, queremos levar também o que nós fazemos cá bem. Portanto, esta equipa de expansão ajuda os nossos países lá fora, as nossas operações, as nossas seguradoras lá fora a crescer. Seja através de apoiar nos produtos, apoiar com o cliente, apoiar com o canal e por aí fora. Ok. E para dirigir uma equipa na Fidelidade, ou para fazer esse tipo de expansão, é preciso ir ao escritório todos os dias, é uma coisa que se faz bem por Zoom. É que estou a imaginar que não seja muito fácil fazer esse tipo de coisa parado, não é? Na verdade, nós já estávamos habituados a muitas video calls antes do Covid. Porque quer dizer, nós não conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo, não é? O que é que o Covid ajudou? É que a tecnologia também melhorasse. Portanto, tornou-se muito mais fácil comunicar pelo mundo. Mas o escritório traz sempre uma empatia que a video call não traz. Não precisam de ir, de fato, e gravata para o escritório, pois não. Não. Isso é importante de saber. Tem muita graça porque a cada episódio nós pedimos aos convidados que nos tragam, ou que nos falem de cinco objetos que sejam queridos, ou que considerem importantes de ter na mochila e de levar nas experiências internacionais que têm. E foste o primeiro a trazer coisas que podem ser úteis à pessoa se tiver um contratempo de saúde. És uma pessoa precavida, normalmente. Disseste objetos queridos. Medicamentos não é propriamente uma coisa querida. Não sou algum tipo de viciado. Mas é importante, pensas nisso, não é? Antes de viajar. Sim, penso muito na utilidade das coisas. Nesse sentido, sou um bocadinho utilitarista. Mas também porque quando as coisas correm mal, tu precisas das coisas com utilidade. Porque eu, por mim, não levava nada. Portanto, já que eu estou nessa para outros, se é para levar, que sejam coisas em caso de urgência, nesse sentido. Portanto, sim, alguns objetos que eu disse foram medicamentos. Vamos começar aqui pelo facto de não poder faltar na mochila anti-alérgicos ou medicamentos para o estômago. E disseste uma coisa muito interessante, que é estes medicamentos para o estômago são importantes para poderes aproveitar à vontade a comida da street food. Isso significa que quando estiveste fora a trabalhar, nada de restaurantes, nada de comer em casa, só a street food. Não, tudo. Só em restaurante. Não, em casa não, porque comida de hotel prefiro conhecer fora. Mas tento provar ao máximo tudo. E já provei coisas estranhas. E sempre com os comprimidos ao pé? Nunca correu mal? Não. Qual a coisa mais estranha que provaste? Cui, no Peru. Isso é o quê? Que é o equivalente a um porquinho da Índia. Desculpem. E era bom? Era. Não vamos explorar mais. Onde é que se come melhores? Na China ou no Peru? Muito diferente, suponho. É impossível. São as duas igualmente boas, para não dizer, se calhar melhor do que a portuguesa. E eu não quero levar porrada para dizer isto. Pois, exato. São mesmo incríveis. Por motivos diferentes. Na China, eles conseguem extrair o máximo de sabor e é uma cultura com muita experiência que conseguiu... É muito diverso. Conseguiram fazer muito com pouco. No Peru, eles têm uma variedade de... Especiarias. De especiarias, de ingredientes, de alimentos, porque eles têm a selva, têm a mar, têm a montanha, têm o deserto, eles têm tudo. E ao ter tudo, a qualidade torna-se... Melhora. Então, dás por ti em Portugal a ter saudades da comida desses países? Sim, sim. Sim, sim. E caga, às vezes vou... A restaurantes... Sim, sim, sim. Muito bem. Dás muita importância à comida, não é? Já percebemos. Dizes que só vais trabalhar para países onde se coma bem. Isso significa que se a fidelidade te convidar a passar assim uma larga temporada no Reino Unido, por exemplo, não vai acontecer. Não me obrigues a dizer que vou rejeitar, porque não vou. Mas vais passar mal nesse sentido. Vou-me lembrar dos outros países. Se calhar, vais a restaurantes dessas nascidas. Mas eu digo isto não é brincar, mas a verdade é que a comida também passa muito da cultura de um país, não é? E é uma boa maneira de conhecer o país quando nós vamos experienciar a comida. E acho que mesmo para nós, os portugueses, também acontece, não é? E é nesse sentido que eu digo. Ok. É nesse sentido. E fish and chips acaba por ser bom. É ótimo. Estudaste economia na Universidade do Algarve, não foi? E em 2012 tiraste uma estrada em economia na Nova. O teu primeiro emprego foi na fidelidade mesmo, onde te mantens até hoje. Essa é uma realidade muito presente na empresa, já percebemos. Porquê é que achas que isso acontece? E já agora porquê é que acontece contigo também? Sim, sim. Bem, na minha geração eu diria que não é assim tão presente. Portanto, até das pessoas que entraram comigo, já muitas delas já foram para outro desafio. O que é normal, porque como é a primeira experiência e muitas vezes as pessoas querem experimentar outras coisas. No meu caso, eu pude experimentar muitas coisas dentro da fidelidade, porque a fidelidade é um grupo enorme, com várias áreas diversas, e eu dentro da minha empresa fui experimentando coisas diferentes, portanto eu não senti que estive estagnado, independentemente de estar sempre a vestir a canisola da fidelidade. Houve sempre desafios novos. Sim, sim, sim. Porque não comecei na internacional, fui experimentar outras coisas. Mas quando entraste para a fidelidade, perguntaste logo quais eram as possibilidades de viajar? Já tinha o bichinho. Já tinhas o olho para a internacional. O que é que te responderam na altura? Certamente vai haver oportunidades. Neste momento específico, não. E porquê que era importante para ti a possibilidade de viajar? Logo assim, num primeiro emprego, ou naquilo que eram as tuas ambições profissionais? Por um lado, muito sinceramente, quando nós saímos da faculdade saímos assim meio dreamy. Sonhos e vontades. E a querer fazer imensa coisa. E dar tudo. Tudo amanhã, para não dizer hoje. Portanto, isso sem dúvida que estava presente, mas também porque gosto muito de diversidade. E gosto de experimentar, experienciar culturas diferentes, maneiras de pensar diferentes. E essa foi a principal razão, até porque durante, enquanto estava na Nova, também fui à China, num programa que a Nova tinha. Ainda fiquei mais com o bichinho porque aquilo encheu-me, encheu-me a alma. A viagem com tudo diferente. Vamos à experiência profissional no estrangeiro então. E é essa possibilidade de trabalhares na China e depois também no Peru. Destinos, como disse, onde já tinha-se estado anteriormente. E podemos falar aqui do repelente de mosquitos, outra das coisas que enfiaste na mala. Aceitaste ir para a China e para o Peru porque já sabias o que precisavas para lidar com as adversidades, também com os mosquitos, não é? Porque já tinhas estado nesses países ou se não tivesse estado aceitarias na mesma? Só porque a comida era boa. E tu já sabias que era boa. Eu já sabia. Mas era fácil para ti ou ias mais confiante por já lá teres estado? Porque lá na China fui num contexto de universidade e estive num campus, numa universidade e tudo mais. E no Peru foi totalmente backpacking. É totalmente diferente de ir em contexto corporate. As pessoas com quem tu conheces também são diferentes, tudo é diferente. Portanto, nesse sentido, ia sem informação nenhuma. No caso da China, a língua, bola. Pois, eu ia entender isso. Portanto, aí não há muito ganho de estar lá uma vez. Até porque da primeira vez que eu fui só aprendi a dizer é demasiado caro para fazer negociação. Também não serve muito para o contexto corporate. É no Peru, nós percebemos tudo. No contexto corporate até podia funcionar também, não é? Sim, no meu caso não funcionou. No meu caso não funcionou, mas tens razão. Mas o que mais te fascinou a trabalhar com os chineses? Fala-me das diferenças culturais, do método de trabalho. Mais do que só o trabalho, é mesmo a maneira de pensar, a maneira de ver a vida. Eu tive lá uma experiência muito... Para mim foi gratificante, mas se calhar não é nada demais. Mas vou partilhar que houve uma formação, um workshop sobre diversidade lá. E a formadora perguntou às várias pessoas em sal, de países muito diferentes, se vocês só pudessem salvar uma pessoa no mundo, quem seria? A partir de aí toda a gente ficou assim com uma cara assim... What? Mas o que é que teve piada é que as pessoas mais ocidentais, todos disseram os filhos, se não tivessem filhos, namorado, namorado, o que seja, e os mais orientais, nomeadamente os chineses, disseram os pais. Mesmo os que tinham filhos. Sim, mesmo os que tinham filhos. E é um... Muito interessante. É muito... E esse tipo de coisas é que tu ficas sem chão, não é? Sim, 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 sim. Porque são realidades absolutas para ti, verdades absolutas para ti. Sim. Não sei se acaba por te dar uma visão no mundo e faz-te refletir sobre isso e as diferentes perspetivas. Um banho de humildade também, de certa maneira, por coisas que nós pensamos que é óbvio... Que já é certo, sim, que são assim sempre. Como dizias, não saber falar mandarim, não é? Mandarim na China que se fala, não foi propriamente um problema. Ou era um problema. Em contexto profissional? Em contexto profissional, eles garantiram que as pessoas que estavam lá connosco falavam inglês e nós no meio caminho encontrávamos. Na rua, é só se quem puder. O importante é comunicar. Como é que comunicavam, então? Gestos... Aquilo, ali... Mas não havia aquelas técnicas do Google Translate que faz o... Se o acontecer precisámos apanhar um táxi ou o que quer que seja, tivemos de fazer lá um... Viva a tecnologia. No entanto, consideras que trabalhar no Peru é que foi o momento alto da tua experiência de trabalho internacional. Porquê? Sim. Primeiro foi mais tempo. Geri uma equipa, portanto, fui o gestor de projeto de uma equipa com 10 pessoas, todas elas, todas porreiras, para começar. Ok. Mas muito mais experientes do que eu. Mais velhas também. Mais velhas também. Portanto, eu era o baby ali da equipa. Ir para o outro país, ser líder de um projeto, trabalhar com uma empresa que nós não conhecíamos ninguém. E dizer, olha, agora vamos fazer um projeto de integração. Eram todos peruanos. Do outro lado, sim. Do nosso lado, havia o José, que é espanhol, e o resto tudo português. Também é um venezuelano, mas já está em Portugal há muito tempo. Ok. Mas gerir pessoas muito mais experientes, em que sabem muito mais do que eu. Portanto, eu aqui também era um... Mas correu bem? Sentes que correu bem? Sim. Mudavas alguma coisa? Difícil de saber. Pois, agora, não é? Já depois de ter tido a experiência. Correu bem o suficiente para eu não ter de dizer que sim. Certo. O que é que aprendeste com ambas as experiências que dificilmente terias aprendido se não tivesses saído do contexto de trabalho em Portugal? Há uma coisa que não aprendi, mas ganhei, que foi um quilo e meio. A comida, outra vez. E se calhar falta de exercício, não sei. Também, porque era intenso, de manhã à noite. O que eu aprendi? Aprendi muito sobre a cultura de trabalho peruana. Aprendi muito sobre o negócio da seguradora lá. É muito diferente? Tem diferenças, tem diferenças. O mercado é diferente, a maneira como as pessoas percepcionam a segurança e a compra de seguros é diferente. Portanto, sim. Mas, por outro lado, também aprendi muito com as pessoas que foram comigo, porque elas são expertos no que fazem. E eu, ao estar com elas, basta estar em sala a ouvir, já aprendes muito. Já estás a aprender. Sim. Foi uma overdose de aprendizagem. Assim, um shot, foi quanto tempo que estiveste no Peru? Foram, o projeto foi três meses, fazíamos duas semanas lá, duas semanas em Portugal. Porque até muitas pessoas da equipa têm a família cá, filhos, etc. E a logística é complicada. Eu passei lá mais tempo, como estava a gerir o projeto, tinha de estar lá mais tempo para preparar a ida das pessoas também, e preparar as sessões, etc. Vamos agora falar do telefone também, objeto essencial na tua mochila, mas não é para fazer chamadas. Então. Porque o telefone tem lá tudo, na verdade. Dizer também que dentro da... Eu não precisaria de levar uma mochila. Mas o telefone, sim, porque tem tudo. Quer dizer, mais do que as chamadas, é consultar informação, consultar caminhos. Quando estás fora, dá-lhe a ter aquelas apps de mapas offline. Certo. E na China dá muito jeito. Ah, eu imagino que sim. Porque até aceder à internet... Mas os nomes das ruas estão com caracteres ocidentais. É, e que serve o tradutor também. É que é um mix de coisas. O telefone é um compósito. E também para tirar fotografias. E para tirar fotografias, claro. Achas que é importante fazer turismo no país para onde vamos trabalhar? Sim. Ou não existe o risco de desfocar-me-nos um bocadinho do trabalho? Work hard, play hard. Dá para conviver bem com as duas coisas. Sim. Sim, sim, sim. Porque senão, no limite, a tua vida é hotel, escritório. E isso tanto faz o país onde estás. Mas, também. Sim. Há muita gente que tem... Sim. Não, nós lá no Peru... Eu garanti que as pessoas conheciam também à volta e tudo mais. Até para perceberem melhor a cultura local e fazem melhor o seu trabalho assim quando estão a lidar com... Portanto, não é só brincadeira nesse sentido, mas também é preparação para o trabalho. Claro. Na mochila não levas a tua guitarra nem a tua prancha de surf? Porque não cabe, não é? Só por isso. Ou porque são coisas que tu só fazes quando estás em Portugal? É só quando... Sim, na verdade só quando estou em Portugal. E porque não cabe na mochila. Mas nunca alugaste uma prancha de surf no Peru. Eu não sei sequer se é possível fazer surf no Peru. Atenção. É possível, é possível. Eu quando fui lá tive esse bichinho, mas depois também não tinha ninguém que fosse fazer comigo, como sabe? E eu quando digo que faço, eu tento fazer. É o básico. É, é. Dos dois. Ok. Dos dois. Ok, ok, ok. Portanto, o compromisso também não é assim tão grande ao ponto de... De sentires falta ou de ser uma coisa que está ali a falhar. Mas cabe um livro. Cabe, cabe. E tu falaste-nos de um livro que te é especial. Sim. E levas esse livro em viagem mesmo? Esse livro de que nos vais falar agora? Bem, primeiro, isto é uma espécie de publicidade. Ok, aproveita. Mas é porque o estou a ler neste momento. Ok. Tenho uma amiga minha que lançou agora um livro. Ou seja, se fosses viajar agora era esse que levavas porque o estás a ler. Sim. Que chama-se Mundo às Escuras. E é uma história engraçada porque ela sempre leu muito e com o Covid decidiu, vou escrever um livro. E escreveu e ganhou um prémio e conseguiu editar o livro. Como é que se chama? Mundo às Escuras. Não, a autora. Maria Roque Martins. Muito bem. Está passada a informação. E está à venda nas várias lojas. E ela é uma amiga que tu tens em Portugal há muito tempo. Já tinhas antes de começar na... Conheci na Nova, no mestrado. Ah, muito bem. Não é difícil manter as amizades mais antigas e possivelmente mais sólidas quando temos um trabalho que nos obriga a ir para fora. Hoje em dia é um bocadinho mais fácil com as tecnologias, não é? E a verdade é que o Covid fez com que as boas amizades tivessem de ser mantidas à distância, independentemente. Mas antes disso não sentias que havia... Não, mais faz quem quer do que quem pode. Como é que é aquele ditado, quando não posso... Quando quero muito, arranjo maneira, não arranjo uma desculpa, não é? Isso mesmo. Aconselhas também toda a gente a levar máscara na mochila, mas não por causa do Covid. Sim. Queres explicar-nos a escolha da máscara? No caso da China, já havia pessoas com máscara muito antes do Covid. Sim. E nós que achávamos que eles eram malucos, não é? Sim, exatamente. Sempre de máscara. Sim, afinal... É daqueles banhos de humildade, não é? Exatamente, mais uma vez. Naquele caso é porque nas grandes cidades às vezes já há picos de poluição e o governo aconselha a usar máscara na rua. E já se sabe que o governo aconselha e as pessoas a cumprem todas, não é? Mas tu saías à rua e tu sentias... A necessidade de pôr a máscara. Se calhar eu gostava de ter uma máscara. Era denso. Exato. Para além da máscara, que outros conselhos darias a um colaborador da Fidelidade que ponder trabalhar no estrangeiro? Aproveitar ao máximo tudo. Não ir muito... Primeiro ir de mente aberta. E sem medo? Sim, mas com juízo. É sempre um equilíbrio, não é? É o bom senso na vida, em tudo. Mas aproveitar, não ter medo de... Ou ir lá muito fechado. Ir de mente aberta. Porque há coisas que vão ser sempre diferentes. Se calhar também não criar, assim, expectativas muito altas, porque à partida vão ser defraudadas, não é? Sim, sim. É isso. Free spirit. Ok. Tu vives com a tua namorada há três anos. Da próxima vez que a Fidelidade te convidares a ir para fora há muito tempo, ela vai contigo? Já falaram sobre isso? Na verdade, ela quer sempre ir... Nem que seja, vai lá até depois, ou o que quer que seja. Ah, pois ela está sempre a ver para onde é que te mandou assim. Sim, e ela quer muito ir ao Peru, e eu já disse, é, mas eu já conheço o Peru, agora não quer muito passar férias no Peru, e ela, ah, mas eu quero muito ir. Então um dia quando eu for lá ver se conseguimos encaixar aqui, mas sim, ela também adora viajar, portanto. Perfeito. Qual vai ser a tua próxima viagem, já sabes? De férias ou de trabalho? As duas. De trabalho, não te sei dizer, de férias, ou México ou São Tomé. Hum, bom. Agora é preciso, antigamente era só eu procurar os top 10 places, o que seja, hoje em dia é, top 10 places you can go, e na Covid period. Exato. Por causa dos testes, das cogentenas. Exatamente. Muito bem. Obrigada, Hugo. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi mais um Volta ao Mundo com a Fidelidade. Acompanho todos os episódios em todas as plataformas de podcasts ou no site do Fidelidade Studio. Até à próxima. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt Fidelidade Studio. Fidelidade Studio. E aí